em espanha dentro de dias tá eles mesmo por si só estão se declarando independente é perigoso dar uma guerra de uma guerra civil né já sabe que como que funciona então provavelmente vai ter um conflito civil aí né que Deus aguarde o povo da Catalunha não vai ser legal não vai ser da hora aqui é publicado dia 3 de outubro agora só agora tá em vermelho aqui pessoal breakings Catalistar breakings ó Catalunha declarar a independência da Espanha dentro de dias tá não dão mais detalhes pessoal eles falam só que que a seguir terá mais detalhe aqui aqui que ver aqui ó mais a seguir tá então você vê que é complicado né uma uma situação delicada lá na Espanha uma crise né e com certeza pode se gerar uma guerra civil eu vou procurar mais detalhes sobre isso aí pessoal que o anão é uma notícia boa é a notícia preocupante mas qualquer novidade eu trago para vocês aí pessoal não estão colocando mais detalhes mas estão falando o que que declarar a independência